Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá, galera! O Cruzeiro enfrenta hoje o Criciúma fora de casa, 9h30 da noite, no estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina. Jogo difícil para o Cruzeiro jogar lá em Santa Catarina contra o Criciúma. Sempre é muito difícil. O Criciúma, que não perdeu nenhum jogo até aqui na Série B, jogando em casa, são quatro jogos, duas vitórias e dois empates, então o Cruzeiro vai ter um jogo muito difícil diante da equipe do Criciúma, hoje, 9h30 da noite, lá em Santa Catarina. O técnico Paulo Pesolano tem pelo menos uma dúvida para essa partida. O Giovanni Jesus vai ser titular, isso é fato, com a ausência aí do Zé Ivaldo. Será que o Pesolano vai manter aquela linha de três zagueiros? Ou será que ele vai colocar aí o Giovanni Jesus jogando pelo lado direito? Então ficam essas dúvidas aí. O Cruzeiro que vem jogando com essa linha aí de três zagueiros desde o jogo contra o Londrina e tem dado aí muito certo para o Cruzeiro essa linha aí de três zagueiros. Caso ele não jogue com essa linha de três zagueiros, a gente imagina que o Giovanni Jesus jogue pelo lado direito e o Cruzeiro jogue aí com dois zagueiros. Caso a linha de três zagueiros se mantém, fica a dúvida aí quem vai fazer a ala direita aí do Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou com essa linha de três zagueiros contra o Sampaio Corrêa e quem fez a ala pelo lado direito foi o Vagninho. O Vagninho que foi muito bem nesse jogo aí contra o Sampaio Corrêa. No demais, na lateral esquerda, Rafael Santos deve ser o titular, o Matheus Bidu deve ficar aí no banco. Então a grande dúvida do Cruzeiro é mesmo quem vai jogar aí pela direita. Será que ele vai manter o Giovanni Jesus na direita ou será que ele vai manter a linha aí de três zagueiros aí? E no meio, os demais jogadores com Neto Moura, William Oliveira e Canezinho e lá na frente com Jajá e Edu. Esse aí deve ser o Cruzeiro para a partida de hoje. Jogo importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa da vitória para continuar aí nessa sequência boa aí na Série B. Cruzeiro que tenta a sexta vitória seguida aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá falado, pessoal? Um abraço e valeu!